Olá a todos, eu sou a Sofia da Livraria Aqui à Gato e trago-vos uma história especial. Este é o lobo. Este é o lobo. Olha, e este é o capuchinho vermelho. Olha, a capuchinho vermelho também veio. Sejas bem-vindo a capuchinho vermelho. Este é o lobo. Ah, mas a capuchinho vermelho já cá não está. Onde é que ela foi? Este é o lobo. E este é a avó da capuchinho vermelho. Olha, também veio. Olá, avózinha. Olá. Eu adoro a avózinha do capuchinho vermelho. Este é o lobo. Mas a avó do capuchinho vermelho também já cá não está. Ah, onde é que ela foi? Este é o lobo. E estes são um, dois, três perquinhos. Sejam bem-vindos a dar a história dos três perquinhos. Olá, perquinhos. Este é o lobo. Ai, mas os três perquinhos também já cá não estão. O que é que lhes aconteceu? Será que o lobo... Será que o lobo... Não. Não pode ser. Ai. Este é o lobo. E esta é a princesa. Olha-me a princesa. Também vem a esta história. Ai, eu adoro princesas. Este é o lobo. Ai, mas a princesa também já cá não está. Ai, o que é que lhe aconteceu? Este é o... Ai, será que o lobo... Ai. Este é o lobo. E este é o príncipe. Uau, o belo príncipe. Olá, príncipe. Este é o lobo. Ai, mas o príncipe também já cá não está. Ai, 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 ai. Este é o lobo. Ele está cada vez mais pequenininho, não está? Está mais longe. Está a ficar cada vez mais longe. Vai-se embora o lobo. Ah, vai-se embora porquê? Por causa do caçador. Este é o caçador. Ah, pois é. O caçador vai resolver esta história toda, não vai? Pois, claro que vai. Este é o lobo. Ai, mas o caçador também já cá não está. Ai, e agora? Ai, o que é que lhe aconteceu? Eu não acredito. Aquele é o lobo. Olha, vai-se embora. Está tão longe, não está? Este é o menino. Ai, é perigoso o menino. É perigoso para o menino estar aqui nesta história, não é? Ai, não. O que é que lhe vai acontecer? Eu não acredito. Ai, aquele é o lobo. E o menino também já cá não está. Ai, coitada. Eu disse que era perigoso para o menino. Ai, olha o lobo. O lobo vai-se embora. Está cada vez mais longe. Então, oh, lobo, queres vir brincar? Sim, 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 sim. Oh, este é o lobo. Oh, tão fofinho. Ele só queria brincar. Vitória, vitória. Acabou-se a história. Palmas para a história. Os livros, as histórias, são sempre especiais. Beijinhos. Até à próxima. Tchau.